E dando continuidade a nossa programação, assistiremos agora a palestra com o tema A participação das empresas e dos responsáveis técnicos nas licitações públicas frente à lei 866 de 93, que será apresentada pela administradora Roberta Martins, pregoeira do C.R.A.R.J. e pelo advogado Marcelo Almeida, assessor jurídico do C.R.A.R.J. Então, vamos recebê-los. Passo então a palavra para a Roberta. Boa tarde a todos. Inicialmente eu queria externar a minha alegria e a minha satisfação de estar podendo participar desse seminário, que é de suma importância para todos nós administradores e principalmente para os que atuam como responsáveis técnicos das empresas. Queria também agradecer a atual gestão do C.R.A.R.A.R.A.R. representada aqui pelo presidente Wagner Siqueira pelo convite. Fico muito honrada pelo mesmo. Então, a gente vai falar basicamente pela participação das empresas e dos seus responsáveis técnicos nas licitações públicas frente à lei 8666 de 1993. Vou tecer alguns comentários breves acerca do histórico em relação ao surgimento da licitação no Brasil. O primeiro registro que se tem é de 1862, data do decreto de 2926, que regulamentou as contratações de serviços do antigo Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas. Mas somente em 1922, com a criação do decreto 4.536, houve mudanças significativas no processo de licitação. Outros decretos surgiram regulamentando a matéria, mas o primeiro estatuto das licitações e contratos administrativos surgiu com o decreto-lei 2300 do ano de 1986. Através da Carta Magna de 1988, a licitação passou a ser tratada como um princípio constitucional, criando então a obrigatoriedade da administração pública, direta e indireta, de todos os poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, a usar o processo licitatório como única forma de contratação. Em 1993, foi sancionada a Lei 8.666, como lei integrativa à lei maior, constante na Carta Magna. Com o disposto no artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, pode-se observar que a obrigatoriedade de licitar é princípio constitucional, apenas sendo dispensada ou inexigida nos casos expressamente previstos em lei. O artigo 24 da referida lei, ele trata especificamente dos casos de dispensa de licitação e o artigo 26 da mesma lei, ele trata sobre as licitações inexigíveis. Aqui eu apresento um breve cronograma das licitações acerca da legislação que regulamentou a questão da licitação no país. Então, temos o decreto que eu citei anteriormente, de 1862, aí vem o ano de 1922, tudo numa ordem cronológica, para vocês terem uma ideia bem antigo. As mais atuais se encontram nesse slide, né? Tem a Constituição Federal, que é a Carta Magna de 1988, a Lei 8.666, de 93, que institui as normas gerais de licitação, depois tem a de 94, a de 1988, já em 2002 surgiu a Lei 10.520, que rege principalmente o pregão, em suas duas formas que a gente conhece, que é na modalidade presencial e também na eletrônica. Em 2006 surgiu a Lei Complementar nº 1.2.3, que rege os princípios fundamentais das microempresas e empresas de pequeno porte, e por último, mais recente, a Lei de 2011, que trata sobre o regime diferenciado de contratações. O que é uma licitação? Para o doutrinador bastante conhecido, o Eli Lopes Meirelles, licitação é um procedimento administrativo, mediante o qual a administração seleciona a proposta mais vantajosa para o seu contrato de interesse. Os princípios gerais de uma licitação. Então, nós temos a impessoalidade, a legalidade, a moralidade administrativa, o julgamento objetivo, a vinculação ao edital, a adjudicação compulsória e a propriedade administrativa. Essa última é a mais recente. Aqui eu apresento aos colegas os tipos de modalidade de licitação. Temos a concorrência, a tomada de preços, o concurso, o convite e o leilão. Essas cinco primeiras, elas são regidas pela Lei 8.663. Já o pregão, que foi o mais recente, ele é regulamentado pela Lei 10.520, de 2002. Aqui são as fases da licitação. Nós temos a fase interna, que é quando há necessidade da administração pública em comprar ou adquirir algum tipo de serviço ou mercadoria. A fase interna, ela basicamente, onde a gente conduz a estimativa do valor a ser contratado. A gente define, a gente elabora as especificações do objeto a ser licitado. A gente também indica os recursos de onde surgirão os pagamentos dos nossos futuros fornecedores. E também a escolha da modalidade e o tipo de licitação a ser realizada. Na fase interna, a gente inicia com publicação da licitação. Ou seja, chegou o conhecimento público, é efetivamente a publicação do edital. E termina com o objetivo geral, central, que é a homologação do objeto. Então, a gente inicia na fase interna. Aí nós temos a elaboração do edital. A entrega e abertura das propostas. Disputa e negociação, que são quando as empresas ou apresentam os seus preços através de envelopes, quando se trata de carta convite ou tomada de preço. Ou a oferta de lances em se tratando de pregão, especificamente no pregão eletrônico. Aí nós temos a habilitação, que é a conferência legal dos documentos da empresa que está participando do certame. Nós temos o recurso, que pode ocorrer ou não. Vai depender muito dos questionamentos futuros dos licitantes não satisfeitos com a condução do certame. E, por último, a adjudicação e a homologação. A gente lembra sempre que, havendo o recurso numa licitação, essa adjudicação só pode ser feita pela autoridade competente da empresa. E não havendo o recurso, a adjudicação é feita pelo pregoeiro. Como participar das licitações? Qualquer empresa, ela pode participar de uma licitação, incluindo as microempresas e empresas de pequeno porte. Um dos principais parâmetros para que ela participe de uma licitação, é que a empresa tem em seu objetivo social atividade compatível com o objeto a ser licitado. Então, não interessa que ela entre numa licitação, cujo objeto dela não seja compatível com o objeto que está sendo licitado. Porque a atividade dela, ela pode ser consultada não só através do contrato social da empresa, mas também pelo KINAI, que é facilmente verificado pelos sites, meios de internet. A empresa também, ao participar de licitações, ela deve ter a capacidade financeira para participar do negócio e capacidade técnica para o serviço que vai prestar ou produto que vai fornecer. Ainda no quesito como participar das licitações, a gente fala da importância do conhecimento da legislação. Então, é muito importante que leis, decretos, instruções normativas, regulamentos, sejam unidos e relidos, compreendidos com profundidade, pois saber é um grande diferencial. E a gente não pode esquecer ainda dos julgados dos tribunais e instâncias superior, onde interpretam a lei e tomam decisões, criando assim a jurisprudência, que agregam-se às leis, evoluindo-as. O edital e sua análise. O edital de licitação, ele é um instrumento no qual a administração conseguina as condições e exigências licitatórias para a contratação de fornecimento de produtos ou serviço. A gente costuma dizer que o edital, ele se faz lei entre o órgão licitador e a empresa. Em suma, o instrumento convocatório é exatamente isso que eu acabei de falar. Ele equivale à lei interna das licitações. E devido ao seu princípio da vinculação ao instrumento convocatório, o edital, ele deve ser obrigatoriamente observado, tanto para o órgão licitador, quanto para as empresas que estão participando do certame. No edital, ele deve constar as normas aplicáveis à condução do procedimento licitatório. Então, nós temos ali elementos básicos que constam de vários editais. Ele parte da justificativa da necessidade de contratação. Ele tem o objeto do certame que tem que ser muito bem descrito, tem que ser claro. Aí parte para a exigência da habilitação, onde a gente vai elencar toda a documentação técnica necessária para a condução do certame. Nós temos os critérios de aceitação da proposta. Nós temos as sanções cabíveis, as penalidades cabíveis também, que tem que constar em todos os editais. Temos as cláusulas do contrato, onde a gente fala de prazo de prestação de serviços, os valores, forma de pagamento. Nós temos as normas que disciplinam o procedimento quando for o caso. E temos também, por fim, a minuta do contrato, quando for o caso. Por que quando for o caso? Porque nem todo procedimento licitatório, ele gera um contrato. Ele pode ser apenas uma aquisição de um determinado objeto, de um determinado produto, que a empresa, ao entregar, ele vai receber o pagamento pela entrega daquele serviço e não gera obrigatoriedade de contrato. A não ser que o equipamento ou produto adquirido, ele tenha garantia. Aí faz-se um contrato somente com as cláusulas sobre a garantia do produto ou do equipamento que foi fornecido. Contestando uma licitação. Como foi dito anteriormente, o edital de licitação é a lei interna de um procedimento licitatório. Entretanto, o mesmo não pode conter cláusulas ou condições que comprometam a competição. O remédio para casos assim é pedir esclarecimentos ou até impugnação ao edital. Foi dito na palestra da manhã, uma colega, nossa administradora, que ela foi participar de uma licitação que não foi exigido o registro na entidade competente, no caso o CRA, muito menos a apresentação de um responsável técnico. A empresa não tem que ser compreensível com casos assim. Ela pode entrar com um pedido, primeiro, de esclarecimento, para saber se realmente aquele objeto necessita que seja registrado num órgão de classe competente e a exigência de um responsável técnico para acompanhar a execução dos serviços. Então, nesse caso, ela pode sim entrar com questionamentos ou até mesmo impugnação do edital, que é o que eu vou falar a seguir. Pelas vias administrativas, ela pode entrar com os questionamentos, impugnação edital ou até mesmo recurso ao final do certame. Se ela não concordar com os trâmites que foram desenvolvidos no decorrer da licitação. E pela via judicial. A gente lembra sempre que a via judicial ela é muito onerosa e ela não é uma coisa rápida. De repente, é intuito da empresa entrar com uma representação. A representação ainda é até uma via administrativa, não é, doutor Marcelo? Não seria ainda uma via judicial. mas tem também a possibilidade de entrar com uma via judicial caso o recurso dela apresentado ao final do certame seja negado pela comissão de licitação. A representação junto aos tribunais de contas, não é? Sim, sim. Correto. Todos os documentos pertinentes a uma licitação, como editais, propostas, certidões e declarações devem ser analisados isoladamente pela empresa a fim de se detectar eventuais erros ou omissões. Aqui começa um pulo do gato para vencer uma licitação. A empresa que se antecipa juntando toda a documentação dela e analisando muito bem os editais o que está sendo pedido para participar daquela licitação ela consegue ou interromper aquele certame antes dele ser realizado para que seja reformulado o edital e aí com isso ela consegue ingressar a participação da empresa no certame com sucesso porque o questionamento que ela fez antes do certame ser realizado vai ser de uma forma satisfatória para ela. A comprovação da sua habilitação no certame. Muitos documentos eles demoram dias para serem expedidos e nesse caso inviabiliza a participação de quem não se preveniu com antecedência. Por esse motivo a minha sugestão é que as empresas mantenham um controle ativo e permanente das certidões e demais documentos quanto aos seus prazos de validade para agilizar assim o processo na hora de sua renovação oportuna. O que seria a comprovação da habilitação? Ela trata de um procedimento administrativo externo em que se reconhece a um determinado proponente a capacidade para participar de uma determinada licitação. A lei 8.663 na sua sessão 2 no capítulo 1 ela trata especificamente dessa parte da parte de habilitação das empresas nas licitações e a fim de provê-la de forma vinculada ela principia por fixar quatro temas básicos de documentação exigível onde a empresa precisa comprovar ela precisa comprovar obrigatoriamente a sua habilitação jurídica a sua regularidade fiscal a sua qualificação econômico-financeira e também a sua qualificação técnica obviamente cada licitação ela pode exigir documentos específicos né e vale lembrar também que boa parte desses documentos eles podem ser tirados via internet né uma facilidade por exemplo que foi criada é pela lei pela lei geral de micro e pequenas empresas que é a lei complementar 1, 2, 3 de 2006 ela é que as empresas essas empresas micro e micro empresas e empresas de pequeno porte elas podem ganhar a licitação e somente depois de ser declarada vencedora do certame ela ela recebe dois dias úteis para comprovar a regularidade fiscal por exemplo ela tem uma prerrogativa a mais é é como um diferencial das outras empresas participantes ainda nesse rol temático de documentações exigíveis destacamos a qualificação técnica que é o tema geral do nosso seminário essa questão ela é tratada basicamente no artigo 30 da lei de licitações 8.666 esse artigo ele trata do registro ou inscrição na entidade profissional competente quando for o caso mais uma vez porque tudo depende muito do objeto que está sendo licitado tem objeto que não necessita desse registro o o inciso segundo ele trata da comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características quantidades e prazos com o objeto da licitação parágrafo terceiro ele já trata da comprovação fornecida pelo órgão licitante de que recebeu os documentos e quando exigido tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações do objeto da licitação em resumo esse inciso ele trata basicamente da vistoria técnica da visita técnica que dependendo basicamente mais uma vez do edital ela pode ser obrigatória ou facultativa e também temos a prova de atendimento de requisitos previstos em lei em especial quando for o caso a comprovação da aptidão nos casos de licitações pertinentes a obras e serviços será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado devidamente registrado nas entidades profissionais competentes exceto nas licitações para fornecimento de bens por que exceto nas licitações de fornecimento de bens porque como eu falei anteriormente trata somente de uma aquisição então é só a empresa cumprir os requisitos se essa grande vencedora ela recebe o prazo para entregar o determinado equipamento ou produto e não gera o contrato então nesse caso não se faz necessário o registro no caso não se é exigido atestados em editar de licitação as exigências concernentes a capacitação técnico profissional para assumir a responsabilidade técnica pela obra ou serviço serão limitadas a comprovação pelo licitante de possuir em seu quadro permanente profissional em seu perdão pela comprovação pelo licitante de possuir em seu quadro permanente profissional de nível superior indicado como responsável técnico onde esse deverá ser detentor de atestado de responsabilidade técnica cujo conteúdo seja a execução de obra ou prestação de serviços de características semelhantes ao objeto da licitação o vínculo profissional do responsável técnico junto à empresa como foi muito bem abordado pelo assessor jurídico advogado Abel Chaves do C.R.A. de Minas Gerais no turno da manhã existem três tipos de vínculo profissional do responsável técnico junto à empresa ele pode ser um contratado para prestação de serviço nesse caso ele pode ser um profissional liberal ou um autônomo ele pode ser um empregado um empregado efetivo do código de pessoal contendo carteira de trabalho assinada junto à empresa ou ainda ele pode ser o proprietário ou o sócio da empresa essas são algumas das regras pelas quais se compõe um sistema normativo que disciplina a comprovação da aptidão e como parte dela a responsabilidade profissional com vista habilitação nas licitações promovidas pela administração pública vencendo uma licitação é importante ter em mente que apesar de ter ganho a licitação a empresa deve cumprir o contrato a risca caso contrário fica sujeita a punições como multa cancelamento do contrato e até mesmo ter o nome da empresa bloqueado para licitações num prazo de até cinco anos em toda administração pública isso tudo é previsto em lei são as sanções aplicadas às empresas que participam do certame que após o vencimento de uma licitação elas prestam o contrato de forma ineficiente nesse nessa questão ainda se vencendo uma licitação é muito comum após a licitação ocorrer que os órgãos públicos prorroguem os contratos o prazo máximo de prorrogação de um contrato são de cinco anos após esse prazo torna-se necessário obrigatoriamente uma nova licitação aqui são algumas orientações gerais aos responsáveis técnicos em licitação é muito importante que eles observem o teor dos editais não só para questionar mas também para orientar os sócios da empresa os representantes da empresa quanto a efetiva participação daquela empresa num certame porque às vezes o que chama atenção no edital não é só pelo valor estimado porque às vezes ele é alto ou às vezes porque ele está na mesma o serviço vai ser prestado na mesma cidade facilitando assim a prestação dos serviços mas ele tem que ser muito bem observado em seu todo para observar todas as clausas e as condições ali previstas é importante também que o responsável técnico dependendo do objeto dependendo da obrigatoriedade constante no edital que ele realize uma vistoria técnica para ele averiguar realmente o serviço que vai ser executado por ele o grau de dificuldade que a empresa vai ter que colocar na prestação dos serviços e material ou equipamentos e mão de obra também que deve ser alocada é importante também ele acompanhar os trâmites em andamento que muitas vezes nas licitações que eu realizo no CRA eu vejo que o responsável técnico ele geralmente nem sabe que a empresa está participando de uma licitação ele já forneceu autorização para emissão do atestado de capacidade técnica ele já deu autorização dele para emissão do acervo técnico mas ele não sabe qual é o fim daquele documento que ele já assinou porque um atestado de capacidade técnica hoje registrado no CRA a certidão que é emitida para aquele documento ele tem validade de seis meses né Ana Cristina então ele assina o documento ele dá o aval dele inicial para emissão daquele documento só que ele não acompanha o que vai ser feito futuramente a empresa ela está interessada em participar de uma licitação então ele tem que acompanhar as negociações em trâmite se a empresa realmente ela se sagrou vencedora ou não se ela entrou com recurso ou não porque ao final da licitação a empresa ganhando a prestação do serviço ele tem que ser executada pelo responsável técnico ele tem que acompanhar a prestação dos serviços até o final até o final do prazo que foi concedido ele não pode se eximir dessa responsabilidade né então posteriormente vem a responsabilidade dele pela qualidade dos serviços prestados justamente ele acompanhando os serviços ele consegue aferir a qualidade do serviço que a empresa qual ele é o responsável técnico está prestando porque geralmente as empresas quando executam algum tipo de serviço com a não participação do responsável técnico ele não sabe se aquele serviço está sendo prestado a contento se está tendo alguma reclamação do órgão licitador então ele acompanhando realmente a qualidade que está sendo prestada o material que está sendo disponibilizado até a mesma mão de obra que está sendo fornecida se tem a qualificação técnica necessária para estar dando andamento àquele contrato e por último como foi também abordado na palestra pela manhã a obrigação dele comunicar a sua baixa da responsabilidade técnica junto à empresa isso é de suma importância porque como eu falei o atestado que ele deu aval lá atrás tem validade de seis meses então se ele sai da empresa se ele rompe o vínculo dele com a empresa hoje a empresa ela pode utilizar aquele atestado ainda em sua validade em nome do responsável técnico até que o C.R.A. tenha ciente de que aquela empresa não possui mais um responsável técnico isso geralmente ocorre quando vence essa certidão de RCA que a empresa precisa renovar que aí o nosso cadastro vai verificar que o responsável técnico pediu abaixo ou não então é de suma importância sim que o responsável técnico não espere a empresa comunicar a saída dele e sim ele já por si só tome essa iniciativa aqui eu demonstro algumas vantagens ao participar de licitações as empresas elas ampliam as suas oportunidades de negócios estimula a regularidade fiscal de sua empresa porque para ela participar de uma licitação ela precisa estar com seus documentos fiscais todos em dia hoje em dia vários documentos de regularidade fiscal eles podem ser obtidos pela internet nós temos aí o SICAF nós temos o RCC também que é o cadastro o cadastro de fornecedores também que é emitido pelo SICAF então isso supre muito a questão de uma gama de documentação que a empresa tem que juntar porque se ela tiver com essa regularidade fiscal regularizada junto ao SICAF ela consegue suprimir a apresentação de vários documentos ela ainda possui a garantia de recebimento obedecidas as disposições da licitação por que que ela possui essa garantia de recebimento porque quando ela entra numa licitação ela observar o disposto no edital consta lá uma cláusula sobre forma de pagamento geralmente os órgãos licitadores eles emitem nota de empenho que é uma garantia de que vai pagar pelo aquele serviço que está sendo licitado além da assinatura do contrato então ah mas órgão público demora muito tempo para pagar nem todos né tem órgãos que terminou a licitação fez a solicitação do serviço o serviço começou a ser prestado a gente cumpre regularmente o que está sendo disposto na cláusula do edital né a gente emite a nota de empenho passado o prazo de 30 dias a empresa ela emite a nota fiscal dela encaminha para o órgão licitador e começa a se contar o prazo para pagamento então não é aquele receio ah eu vou entrar numa licitação pública e não vou receber pelo aquele serviço prestado não você tem uma garantia de que você vai receber através da nota de empenho que foi emitida e por último potencializa o crescimento de sua empresa que uma vez em que ela participa de licitações se sacra vencedora de vários certames ela consegue alavancar a carteira de clientes dela então ela consegue obter mais atestados de capacidade técnica onde vão ser registrados no conselho de administração e com isso ela consegue aumentar o nome dela junto ao mercado né ela participa de licitações ela está com a documentação devidamente regularizada é uma empresa totalmente inidônea então ela consegue aumentar sim o crescimento dela então esses foram basicamente um resumo né sobre editais de licitação e participações de empresas vou dar a palavra agora ao doutor Marcelo que é nosso assessor jurídico ao final a gente está aberto a perguntas obrigado boa tarde está todo mundo me ouvindo bem aqui está ok vou perguntar mais um pouquinho isso aqui não é minha praia né a gente falar de licitação mas chegou aqui muito obrigado tá tá bom responsabilidade técnica a gente vai tratar a gente vai complementar o que a Roberta falou né porque eu acho que a Roberta já falou amplamente sobre licitação e a gente agora vai focar exatamente na atuação do responsável técnico que é o profissional de administração participando das licitações então a gente pra falar de licitação a gente tem que ir lá na constituição na carta máquina onde tem tá expresso onde tá previsto a obrigatoriedade da licitação especialmente lá no inciso 21 do artigo 37 que fala que ressalvados os casos especificados na legislação as obras serviços compras e alienações serão contratadas mediante processo de licitação pública que assegura igualdade de condições a todos os concorrentes com cláusulas estabeleçam obrigações de pagamento mantidas as condições efetivas do propostas nos termos da lei a qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis a garantia do cumprimento das obrigações por essa razão toda e qualquer exigência que venha restringir a competição na licitação além de justificada e pertinente ao objeto deve ater-se ao que permite a lei face ao princípio da legalidade ademais devem ser evitados formalismos e requisitos desnecessários de modo a não ocasionar uma restrição ainda maior à competitividade a lei 866 de 93 que também é conhecida como lei de licitações ela regulamenta aquele inciso 21 da constituição instituindo normas gerais para licitações e contratos administrativos pertinentes a obras serviços inclusive da publicidade compras alienações e locações nos três níveis de governo federal estadual distrital e municipal o artigo terceiro da lei ele disciplina que a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia a seleção da proposta mais vantajosa para a administração a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processado e julgado em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade é o limpe legalidade impessoalidade moralidade igualdade publicidade e da probidade administrativa e da vinculação ao instrumento convocatório do julgamento objeto e dos que lhes são correlados o parágrafo primeiro ele vem as vedações aos agentes públicos o inciso um admitir prever incluir ou tolerar nos atos de convocação cláusulas ou condições que comprometam restringam ou frustrem o seu caráter competitivo inclusive nos casos de sociedades cooperativas e estabeleçam preferência ou disposição distinções entre razão da naturalidade da sede ou domicílio dos licitantes ou qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato ressalvado o disposto nos parágrafos 5º a 12 deste artigo o artigo 30 estabelece um rol taxativo referente a documentação que pode ser exigida para comprovação da qualificação técnica desse modo não pode a administração criar hipóteses nele não previstas sob pena de incidir na vedação legal do artigo terceiro o que mais toca o responsável técnico no artigo 30 é o que se refere a capacitação técnico profissional em que está previsto ali a comprovação de o licitante possuir em seu quadro permanente na data prevista para entrega da proposta profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecida pela entidade competente esse quadro permanente isso gera uma certa discussão apesar da gente já ter visto aqui nas palestras anteriores já a definição do que não há necessidade do vínculo empregatício desse profissional mas ainda existe uma certa discussão sobre a forma de interpretar o termo quadro permanente quadro permanente a administração pública diante de uma interpretação equivocada da norma jurídica mencionada vem exigindo dos licitantes a comprovação de possuir profissional de nível superior em seu quadro de funcionários através do registro em carteira ou a contratação pelas leis trabalhistas entendemos que se trata de uma exigência ilegal merecendo reprimenda pelas cortes de contas competentes consideramos que um contrato de prestação de serviço entre o licitante e o profissional atenda o regrado no dispositivo legal em comento não é razoável exigir que as empresas mantenham profissionais sob o vínculo empregatício apenas para participar de licitações o vínculo trabalhista é uma opção e não pode ser uma regra o tribunal de contas da união já pacificou o assunto aí nós temos diversas decisões do tribunal em que sinteticamente a gente pode resumir abstenha de exigir comprovação de vínculo empregatício do responsável técnico de nível superior com a empresa licitante uma vez que extrapola a exigência de qualificação técnica profissional definidas no artigo 30 parágrafo primeiro inciso 1 da lei 8666 de 1993 e passe a admitir a comprovação de vinculação dos profissionais ao quadro permanente por intermédio da apresentação de contrato de prestação de serviço de forma concetânea e ao posicionamento jurisprudencial da corte de contas nos acordos números 361 2006 plenário 170 de 2007 plenário 892 barra 2008 plenário e 1547 barra 2008 do plenário então como já apresentado pela Roberta existem três possibilidades para a comprovação do RT fazer parte do quadro permanente que é o vínculo trabalhista empregado o contrato atual que é o prestador de serviço ou o administrador procurador e o societário que é quando ele é o proprietário ou o sócio da empresa a área mais afeta a administração é a terceirização da mão de obra na área pública a terceirização da mão de obra é prática tão ou até mais difundida que na área privada no âmbito da administração federal por exemplo a instrução normativa número 2 de 30 de abril de 2008 estabelece que todas as entidades do sistema de serviços gerais o SISG deem preferência para a terceirização das atividades meio isso a gente vê ali no artigo 7º da resolução as atividades de conservação limpeza segurança vigilância transporte informática cooperagem recepção reprografia telecomunicações manutenção de prédios equipamentos instalações serão de preferência objeto de execução indireta a empresa ou órgão público que contrata uma empresa tecnicamente despreparada neste caso específico sem um administrador está incorrendo um sério risco pois um eventual inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte da empresa de terceirização poderá responder subsidiariamente conforme dispõe a súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho Contrato de Prestação de Serviços de Legalidade essa nova redação que ele cita aqui foi uma alteração que ocorreu em 2011 mas o que toca mais a gente é o próprio texto que é a contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal formando-se vínculo diretamente com o tomador de serviço salvo no caso de trabalho temporário a contratação irregular de trabalhador mediante empresa interposta não gera vínculo de emprego com os órgãos de administração pública direta ou indireta ou funcional na forma do vínculo de emprego não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de vigilância e a conservação e limpeza bem como de serviços especializados de ligar a atividade meio do tomador desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação indireta o inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador implica em responsabilidade subsidiária do tomador de serviços quanto aquelas obrigações desde que não haja participado da relação processual e conste também a título executivo judicial os entes integrantes da administração pública direta e indireta respondem subsidiariamente nas mesmas condições do item 4 caso evidenciada sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da lei 8666 de 21 de junho de 1993 especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento pelas obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referente ao período de prestação laboral pela instrução normativa citada verifica-se que a terceirização envolve um grande número de atividades ligadas sempre às atividades meio do contratante muitos questionam qual a ligação existente entre a terceirização de mão de obra especialmente para os serviços de limpeza conservação vigilância com a administração visto que a legislação não expressa literalmente que essas atividades devem ser coordenadas por um administrador para responder esse questionamento basta verificarmos as atividades do administrador dispostas na lei 4769 em seu artigo segundo disciplina que a atividade profissional de administrador será exercida como profissional liberal ou não mediante pareceres relatórios planos projetos arbitragens laudos assessorias em geral chefia intermediação direção superior pesquisas estudos análises interpretação planejamento implantação coordenação controle de trabalhos no campo da administração como administração e seleção de pessoal organizações e métodos orçamentos administração de material administração financeira administração mercadológica administração de produção relações industriais bem como outros campos com que esses se desdobrem ou aos quais sejam conexos como se pode verificar a gente tem aqui uma jurisprudência que a gente traz que expressa exatamente este entendimento que o fornecimento de mão de obra não pode ser interpretado como uma simples alocação de pessoal pois contratante também está pagando pelos serviços técnicos de recrutamento seleção treinamento gerenciamento de pessoal que são inerentes à profissão do administrador o cfa já foi citado já foi citado isso hoje aqui tem o manual de responsabilidade técnica do administrador que foi aprovado pela resolução 337 de 4 de dezembro de 2006 que encontra assim análise para sua renovação ou sua atualização tendo em vista que já está ultrapassado em função até das mudanças que são naturais e aquele disciplina tem um capítulo que versa especificamente sobre a participação dos responsáveis técnicos nos processos licitatórios em que a gente pode destacar para não precisar fazer a leitura de todo o capítulo uma atuação que eu julgo que é a princípua do responsável técnico que é no caso caso não esteja constando do edital a obrigatoriedade de registro em C.R.A. a empresa por meio de ser responsável técnico deve alertar o C.R.A. para que ele tome as devidas providências de natureza administrativa e se for o caso de natureza judicial o C.R.A. ele realiza a fiscalização a gente tem diversas impugnações a editais diversas impugnações a concursos públicos mas a gente não tem como fiscalizar todos os editais que são publicados diariamente então esse responsável técnico dessa empresa que toma conhecimento de uma licitação que é de um objeto que é da área da administração e que não é exigido a apresentação dos atestados de capacidade técnica que não é exigida a obrigatoriedade do registro ele ao meu sentido ele tem duas obrigações uma é impugnar o edital e a segunda é comunicar ao C.R.A. para que nós também realizemos a impugnação administrativa e se for o caso até buscar a ação judicial e isso hoje é bem simples de fazer o C.R.A. do Rio de Janeiro basta acessar o site e você vai ter um link aqui de denúncia denuncia ao C.R.A. que ao clicar ali vai abrir essa tela e você pode fazer a denúncia tranquilamente apresentando todos os dados se possível encaminhar uma cópia do edital para que a gente proceda a impugnação à licitação ou até mesmo buscar na justiça a correção do edital então está claro que não basta o responsável técnico assinar os documentos que lhe são apresentados pelos sócios ou diretores da empresa de que ele representa junto ao C.R.A. o profissional de administração quando se qualificar como responsável técnico deve desempenhar suas funções de forma efetiva e plena deve acompanhar as atividades desenvolvidas pela empresa apresentando sugestões considerando que ele é o profissional responsável pelo planejamento das estratégias e pelo gerenciamento da sociedade empresarial seja no âmbito da gestão de recursos financeiros materiais humanos e mercadológicos devendo conduzir as relações entre a empresa e seus empregados participando ativamente dos processos de seleção admissão e demissão de funcionários e de relacionamento com os sindicatos de cada categoria portanto ninguém melhor que o administrador responsável técnico para participar da elaboração da proposta de preços para disputa em licitações públicas considerando suas variáveis e definições de limites para possíveis disputas de lances nas licitações realizadas na modalidade pregão estabelecendo os limites necessários para que as propostas apresentadas sejam sustentáveis e execuíveis provando desta forma a sua real importância tanto nos processos de contratação seja na iniciativa pública ou na privada assim como na gestão dos contratos administrativos ou não meus contatos estão aí se alguém precisa alguma dúvida enfim algum questionamento ou até mesmo as denúncias de licitações e concursos públicos podem ser encaminhadas também para o meu e-mail obrigado alguma pergunta para os nossos apresentadores da palestra do atestado eu entendo que ele não tem validade o atestado ele deve ser levado ao registro junto ao conselho para construir a URCA o URCA também não tem validade o que tem validade é a certidão que é emitida para o URCA porque o atestado para fazer para ser utilizado numa licitação ele tem que ser apresentado conjuntamente com a certidão essa certidão tem prazo de seis meses agora o atestado eu entendo que não tem validade a partir do momento em que o serviço foi prestado a empresa tem o contrato tem o atestado ela pode levar ao registro a qualquer momento eu até entendo que é ilegal uma exigência numa licitação que determine um lapso temporal atestados emitidos nos últimos dois anos pra mim isso é ilegal é só complementando o que o doutor Marcelo está falando quando o atestado é registrado é solicitado o contrato de prestação que originou aquele atestado então o que é registrado hoje a Ana Cristina pode me corrigir se eu estiver errada é o contrato de prestação de serviço então de repente você tem um contrato e tem dois termos aditivos àquele contrato você tem que levar todos os documentos junto com o atestado que foi fornecido a você pra registro no conselho então vai ser registrado o contrato de prestação de serviço perdão e seus aditivos originando assim como o doutor Marcelo falou a certidão mais alguma pergunta? mais uma leva o microfone no término de uma licitação no término de uma licitação renova-se automaticamente ou tem que fazer uma outra licitação? ao término perdão só pra compreender melhor a sua pergunta ao término o senhor diz a sua empresa se está grano vencedora? não ela já digamos que ela já está atuando e vai se renovar ela vai participar no caso ela vai vai continuar tem que se fazer a licitação? não isso depende muito da administração da administração que originou aquela licitação ela pode fazer uma licitação hoje a sua empresa ganhou o certame então ela vai prestar o serviço de acordo com a validade do contrato que geralmente são de 12 meses esse contrato por lei ele pode ser renovado em até 5 anos mas não é feito de forma obrigatória nem de forma automática vai caber a administração renovar ou não porque dependendo dos serviços ele pode estar sendo prestado a contento ou não então vai caber a administração essa análise se ela quiser renovar ela vai propor isso à empresa vai entrar com os índices de reajustes aplicáveis no caso e é feita a renovação ela pode renovar por exemplo por mais um ou dois anos e não chegar a sua totalidade de cinco anos essa está prevista na 866 no artigo 57 inciso 2 e se aplica só aos contratos cujo objeto forem os serviços prestados de forma continuada então se for um contrato determinado com uma execução de um serviço específico essa prorrogação fica prejudicada agora uma contratação um serviço de forma continuada aí sim artigo 57 inciso 2 até 60 meses o contrato pode ser prorrogado mais uma pergunta ali olá eu gostaria de saber por parte de vocês dois a seguinte situação num momento como esse digamos que eu seja vencedor de uma licitação qual é o risco que eu posso incorrer ou ter de receber ou não o dinheiro se nesse momento aquele que se encontra no governo ele for o perdedor e aí uma oposição entra o senhor sendo vencedor de uma licitação só o senhor não tem direito nenhum você tem uma expectativa de direito mas a partir do momento em que for assinado o contrato que for emitido uma nota de empenho aí o senhor tem o direito a receber pelos serviços que forem efetivamente prestados agora a pergunta que o senhor fez é complicada porque se o gestor não assina o cheque para pagar o senhor vai ter alternativa de ir buscar no judiciário a reparação porque se os serviços foram prestados o pagamento é devido o senhor tem que receber então se o gestor não realizou o pagamento ele pode ser punido por isso e o senhor como prestador de serviço legitimamente pode ir buscar na justiça o pagamento mais alguma pergunta uma pergunta aqui eu queria entender a respeito do RCA que a colega explicou que é Roberta que tem duração de seis meses é a certidão que é emitida para o atestado de capacidade técnica como eu havia falado anteriormente a empresa quando ela presta um determinado serviço ela pode solicitar ao órgão o qual ela está prestando o serviço um atestado de capacidade técnica que é onde se resume de forma se os serviços foram prestados de forma satisfatória sim sobrou o atestado então você de posse desse atestado e do contrato que originou tal documento você vai levar a entidade competente no caso o CRA para registro dependendo de quantos contratos originaram aquele atestado de quantos aditivos você pode ter mais de um registro aí vão ser emitidas certidões de RCA cuja validade de cada certidão são de seis meses aí como foi tratado na palestra anterior você pode solicitar a renovação desse atestado pelo nosso autoatendimento você não precisa novamente se dirigir a uma sede do sede do conselho ou as delegacias no conselho localizadas no interior do estado para fazer essa renovação você pode se interar da documentação necessária dos valores cabíveis para tal renovação e fazer tudo isso automaticamente pelo autoatendimento aí vai ser gerado uma nova certidão com uma nova validade de seis meses porque para você participar das licitações a sua certidão ela tem que estar na validade então você tem que sempre se atentar a essa questão do prazo de validade do documento que você possui do documento que você tem em mãos no caso como eu expliquei mas eu entendo dessa parte na área de engenharia o que ocorre quando um profissional faz parte do quadro de uma determinada empresa que obtém um atestado pelo serviço prestado mas o nome que consta lá no atestado não é só da empresa são os profissionais que elencaram a equipe técnica então ele pega esse atestado pega os contratos tudo seja lá o que for encaminha ao CREA e o CREA emite uma CATE que é a certidão de acervo técnico essa CATE é do profissional no caso digamos que a Roberta fosse uma engenheira essa CATE é da Roberta ela não tem prazo determinado ela vale a vida inteira só que para a empresa X se utilizar dessa CATE desse atestado que acompanha essa CATE para uma licitação o edital vai exigir isso na área de engenharia tá gente vai exigir que a empresa comprove com a certidão de registro e equitação do CREA no caso deveria ser do CREA que aquele fulano de tal no caso a Roberta ainda faz parte do quadro técnico da empresa X então no caso vamos dizer daqui a 10 anos a Roberta não está mais na empresa X mas esse acervo técnico é dela isso ajuda ela a ter um banco de dados respeitável no mercado ela teve participação em projetos A, B e C que ela tem como comprovar que trabalhou em A, B e C lá atrás ela não pode utilizar a empresa que ela tiver trabalhando mais tarde não vai poder se utilizar desse atestado porque é de uma outra empresa mas serve para comprovar a bagagem que ela tem profissional então no caso vocês estão falando que o RCA tem validade só de seis meses eu acho que isso de repente limita um pouco o profissional não na área de administração não foi isso o RCA feito o registro ele integra o acervo técnico da pessoa física ou da jurídica e ele vai permanecer enquanto a empresa existir só existe uma hipótese de cancelamento que seria a comprovação de que aquele atestado foi emitido por meios fraudulentos e aí ele pode ser cancelado o RCA não tem prazo de validade e ele pode ser feito tanto para a pessoa jurídica quanto para a pessoa física isso foi apresentado aqui hoje basta pegar aquele atestado onde menciona que os serviços foram executados e acompanhados pelo profissional ele pode registrar no RCA de pessoa física vai fazer parte do histórico profissional dele o que tem validade é a certidão do RCA por quê? para pessoa jurídica ou pessoa física essa certidão ela só serve para comprovar que aquele RCA ainda é válido eu faço um paralelo que as pessoas costumam entender isso com mais facilidade no ramo imobiliário que você adquire um imóvel você vai lá e registra ele no RGI ele está registrado no RGI ele é seu mas qualquer transação que você vá fazer com esse imóvel você tem que tirar uma certidão de anos reais que tem validade também de 6 meses ou de 90 dias enfim então a certidão é só para comprovar que o RCA ainda é válido agora o RCA não tem prazo o que tem prazo é a certidão e eu acho que a administradora tocou num ponto importante que não é comum a gente ver isso profissional a empresa vem registra o acervo técnico dela o profissional tem que registrar também o acervo técnico dele porque ele vai levar essa experiência se ele for trabalhar em outra empresa ele tem como comprovar a experiência profissional certificada pelo CRE temos outra pergunta ali por favor boa tarde a minha pergunta é bem simples uma empresa inicia a prestação de serviço sem estar registrada no CRA ela pode registrar depois esse atestado de capacidade técnica a resolução do CFA que trata sobre o o acervo técnico ela é contraditória porque ela diz que serão registrados nos conselhos os serviços prestados a partir da sua constituição a constituição da empresa não quer dizer que ela está registrada no conselho deveria mas não é e ao final ela nos casos de cancelamento de registro ela diz que os 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 registros de comprovação de aptidão realizados em período em que a empresa não tinha registro no conselho eles serão cancelados como a gente fez uma proposta agora de mudança ao CFA ao CRA do Rio de Janeiro até proposta do presidente Wagner Siqueira de regulamentar essa hipótese da mesma forma que o CREA fez se a empresa exercia atividades e não tinha registro ela estava exercendo de forma irregular na própria resolução do CFA existe uma multa aplicável para esse tipo de situação então hoje o que o Rio de Janeiro pratica é o seguinte você a empresa exerceu atividade de administração e não tinha o registro e ela quer registrar ela é autuada autuada a gente efetiva o registro com base na resolução do federal então o que a gente tem é isso o que a gente tem de solução para isso de hoje é isso mais alguma pergunta? sem perguntas? então convidamos neste momento para fazer a entrega dos certificados os conselheiros do CRARJ Carlos Roberto de Araújo e Wallace de Souza de Araújo Tchau, tchau.